Nós vimos, então, as regras de nomenclatura no bloco anterior e conseguimos identificar, por exemplo, como a Aedes aegypti chegou a esse nome. Mas, se eu tenho no primeiro termo a questão do gênero e no segundo termo a questão da espécie, o que significa isso? Gênero, espécie. Então, o Nineu, ele previu o quê? Que os seres vivos, além de serem classificados, como nós vimos nos reinos, dentro dessa classificação deveriam seguir níveis. Que níveis são esses? Bom, nós temos o reino, por exemplo, reino animalha, correto? Esse reino é o qual que nós pertencemos, eu vou seguindo níveis que vai chegar até a nossa espécie, a espécie humana. Como assim? No reino animal, nós não temos apenas os mamíferos. A nossa espécie faz parte do grupo dos mamíferos. No nosso reino animal, não tem apenas os vertebrados. Nós somos vertebrados, nós temos coluna vertebral. Tem alguns animais que são classificados, muitos, né? Na realidade. Animais que são classificados como invertebrados. Um bem clássico, né? A minhoca, que é um anelídeo. Ele é totalmente molinho, ele é invertebrado. Tem outros que até tem carapaça, como é o caso da lagosta, do camarão. Eles são invertebrados. Eles não têm coluna vertebral, mesmo tendo aquela carapaça externa. Nós vamos ver depois, na aula específica de vertebrados e invertebrados, as características que separam eles. Mas o que nós estamos vendo aqui, que para chegar à espécie humana, você vai separando essas situações. Qual é o vertebrado? Qual é o invertebrado? Lá em cima, nós temos, ainda bem antes de você chegar à espécie, aves, mamíferos. Nós não pertencemos ao grupo dos répteis, que são os jacarés, os lagartos, as tartarugas. Nós somos mamíferos, outro grupo. Então, como o Linneu propôs isso? Que seriam níveis, e os níveis que ele encontrou, e que nós utilizamos até hoje, segue essa sequência do mais complexo para o menos complexo. Reino, que é o reino animal todo. E aí vamos nós. Filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tem algumas pessoas que, para facilitar a memorização dessa sequência, cria até uma palavra, uma palavra abstrata, uma palavra que não existe, mas que talvez facilite. Que palavra seria essa? Aqui, ó, eu destaco aqui, e essa palavra, então, seria reficofage, re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, fa de família, g de gênero e e de espécie. Tem pessoas que guardam assim, né? Você pode guardar essa informação com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí, cada um com a sua técnica para armazenar a informação. Enfim. Então, nessa situação em que você tem esses níveis, tem um exemplozinho aqui. Vamos lá. Reino animalha. Então, nós estamos vendo todos os indivíduos aqui, ó. Eu citei para vocês os vertebrados, os invertebrados. Olha aqui a presença da água viva, uma caravela, né? Água viva é um problema. Se você não pegar com as mãos e ela escorrer, já vai ocasionar queimaduras, por causa dos quinidócitos que nós vamos ver depois. Enfim. Nós estamos vendo aqui a questão de um, possivelmente, oracnídeo, um crocodilo. Então, o reino animalha é amplo. Eu tenho alguns exemplos ali, não são todos, ele é bem amplo. E daí, nós partimos para o filo cordata. Qual seria o filo cordata? Os cordados, que tem essa coluna vertebral, os vertebrados. Então, vamos lá, ó. Todos eles. Cadê a água viva ali? A água viva já foi excluída, né? Não estamos mais visualizando a água viva. E outros que foram excluídos, porque eles não são cordados, eles não são vertebrados, não tem coluna vertebral. Classe repetilha. Já chegamos aos répteis. Então, retornando. Reino animalha. Todos os animais juntos. Todos os animais que já foram encontrados, que já foram classificados, e os que ainda não foram, vão entrar aqui. Reino animalha. Aquelas características que nós vimos no início da nossa aulinha. Daqui, eu já filtrei. Essa é a proposta do Nenê. Eu filtrar até eu conseguir chegar no indivíduo. Então, de reino para filo, eu já separei em dois ramos. Os vertebrados, que é o que eu vou seguir. E tem outro ramo dos invertebrados, que eu não estou visualizando aqui. Correto? Eu chego, então, à classe repetilha. Bom, nos vertebrados, eu tenho mais classes. Cadê as classes aqui? Eu tenho aqui os peixes, com a figura do tubarão. Eu tenho aqui o mamífero. Eu tenho aqui a ave. Então, eu tenho aves, mamíferos, répteis, anfíbios. Não foi sinalizado, mas está presente ali nos cordados. Aves, répteis, mamíferos, anfíbios. Então, reino animalha, todos os animais. Abri, já deixei de lado os invertebrados e vou seguir os cordados, que são os vertebrados. Mas eu já deixei de lado todos os outros cordados e cheguei só na classe repetilha. Estou trabalhando só com os répteis. Foi. Ordem Testudines. Pelo esqueminha, a gente consegue visualizar. Eu peguei essa imagem do projeto Tamar, porque eles estudam a questão da reprodução das tartarugas, o tempo de vida. E eu achei bem interessante esse esqueminha deles. No Ordem Testudines, eu já estou chegando aí aos tipos de tartarugas, de cagados, de jabutis. Eu venho com uma subordem, né? Porque aí você tem a questão dos que vivem em ambiente aquático, dos que vivem em ambiente terrestre. Cada vez mais eu estou filtrando. Foi essa a proposta de Linneu, para eu poder chegar no indivíduo. E aí nós vamos superfamília, família e as espécies. Olha quantos aqui. Seguindo a classificação de Linneu. Olha, vejamos aqui. Eu tenho aqui dois nomes. O primeiro termo começando com maiúsculo. O segundo termo começando com minúsculo. E eu tenho eles expressos em itálico. Eles não foram sublinhados, mas eles estão em itálico. Estão destacados desse texto, de alguma forma. Então eu tenho aqui, né? Quelonidae. Os quelônios, que são as tartarugas. Tem esse termo, né? Que é elônio. É por conta dos répteis. Olha, aqui de cima. Dos répteis que tem essa placa aqui. Que é a característica fundamental das tartarugas. Porque o que é interessante é que quando eu cheguei aqui no grupo dos répteis. Nós temos ali lagartos, cobras. Já saí disso aí, olha. Eu excluí os outros répteis nesse tipo de estudo. Porque eu quero chegar às tartarugas. Eu excluí, então, os lagartos, as cobras e todos os outros tipos de répteis. E fui para a ordem de estudinhos. Então, lá no início dessa questão dos níveis de taxonomia, nós vimos o quê? Os níveis reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E aqui na prática, o reino, o filo, a classe, a ordem, família e a espécie. Correto? Então, nesses níveis de taxonomia, nós vemos que nós estamos desde o reino animalia até chegar um indivíduo. Então, quais são as propostas do Linneu? Primeiro, classifico os seres vivos. Classificou em reinos. Então, eu tenho os reinos. Seguindo, monera, protista, funge, plantar e animale. Depois, nós vamos fazer os níveis. Quando você pega um reino desses, eu tenho que ter níveis para chegar um indivíduo. E como eu vou dar o nome a esses indivíduos? Que foram as normas de nomenclatura. Beleza. Ficou tranquilo agora. Então, vamos ao exercício. No exercício, nós temos... Questãozinha. Em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, são encontrados o pau-darco, tabebuia serratifolia, a caixeta, tabebuia cassinoides e alguns ipês, tabebuia áurea, tabebuia alba, sibistax, antissifilítica, ó, a coisa do latim latinizado. O cipó de São João, pirosteja venusta, é também frequente naquela região. Então, considerando os critérios de classificação biológica, no texto são citados. Bom, nós vimos o quê? E a gente pode observar quando você tem uma questão sobre classificação, sobre nomenclatura, esse eixo que está sendo trabalhado. Primeiro, eu vou buscar os nomes que eu consiga identificar que sejam iguais ou semelhantes. E observando o texto, eu já estou visualizando imediatamente uma semelhança no tabebuia. É um nome bem diferente, né? Mas ele está aqui, ó, tabebuia, presente aqui, tabebuia, está presente aqui, tabebuia, assim que nós vamos fazendo, vamos sinalizando, ó, tabebuia e fechou. Esses ali, eu estou já sinalizando, tabebuia. Tem mais alguma outra coisa que seja semelhante ou idêntica? Não, eu não visualizei isso. Bom, lembrando que quando eu dou um nome, como foi o caso do Aedes aegypti, o primeiro nome sempre representa o gênero. Quando você nomeia a espécie, o primeiro é o gênero. Então, tabebuia é o gênero, assim como sibistax também é gênero, ó, sibistax. Assim como o pirostegia, que está presente aqui, também é um gênero. Então, eu consegui visualizar três gêneros. O gênero tabebuia, o gênero sibistax e o gênero pirosteja. Eu já sinalizei, isso já fica muito mais fácil. Por quê? Eu já posso fazer aquilo que eu falei para vocês na outra questão. Excluir. Então, vamos excluir? Então, vamos lá. Se eu tenho três gêneros, não será a resposta D, não será a resposta E. Pronto. Isso já facilitou. Então, eu tenho a tabebuia serratifolia, a tabebuia cassinoides, a tabebuia áurea, tabebuia alba, sibistax anticefilítica e pirosteja venusta. O latinho, o latinizado é uma alegria, né? Para a gente estar falando aí recorrente. Bom, vimos que o segundo termo é a espécie. E esse segundo termo, como é a espécie, fica até mais fácil de guardar isso. É o que especifica. Só ele vai ter aquele nome. Então, Aedes aegypti que vimos, o segundo termozinho aegypti, era daquela espécie, com aquelas características. O Aedes aegypti, por exemplo, já é parecido, mas não é o mesmo tipo de inseto. Aqui é a mesma coisa. A tabebuia serratifolia é um pouco diferente da tabebuia cassinoides. São espécies diferentes. Elas pertencem ao mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Então, vamos sinalizar quantas espécies nós temos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Isso é de indivíduos do mesmo gênero. Se eu tenho outro gênero, eu continuo, né, tendo espécies diferentes. Se no mesmo gênero já posso ter espécies diferentes, mais ainda e outro gênero. Então, vamos lá. Mais uma espécie, sibistas, e mais uma espécie que vem do pirogestégea. Quantas espécies nós conseguimos perceber aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Estão visualizando, ó. Três gêneros, correto? E nós temos seis espécies. Então, nós chegamos à nossa resposta. Então, nós temos, confirmando, um, né, aqui o caso da tabebuia, os quatro exemplos que é de um gênero, sibispate, segundo gênero, pirogestégea, terceiro gênero, três gêneros. E as espécies nós fomos sublinhando. Simples, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Seguindo as regras do Linneu, nós chegamos à resposta correta. Aqui, a outra alternativa seriam quatro espécies. Eles queriam confundir, gente, né? Ou três gêneros e três espécies. Mas nós vimos que o segundo termo é o termo que identifica essa espécie. Então, isso é interessante? Por quê? Por que eu cheguei a essa questão? Porque muitos, como eu, pode não saber efetivamente, ou ter visto, uma caixeta, um cipó de São João, esses tipos de IPs, e quando visualiza, poxa, tabebuia áurea, tabebuia alba, não seria a mesma coisa? Aí, vamos voltar um pouquinho, só um pouquinho, lá na questão dos níveis de taxonomia. Olha aqui, quando nós seguimos dos níveis de taxonomia, olha quantas tartaruguinhas que nós temos aqui. Cada uma é de uma espécie diferente, inclusive, visualizando no nosso slide, elas também são de gêneros diferentes, porque o gênero é a primeira palavra. Então, essa primeira palavra está diferente dessa, que está diferente dessa, dessa e dessa. Então, elas já são de gêneros diferentes, e elas são de espécies diferentes. Aí, vem aquela história, mas tartaruga, não é tudo igual? Não, nós estamos visualizando o quê? Essa aqui, preta e branca, né? Listras nela, assim. Listras não, manchas, porque estão tão assim. Manchas. Aqui, as manchas já são esverdeadas. Então, eu tenho já o desenho aqui das plaquinhas, que dá para visualizar bem. Quando você estiver trabalhando com um indivíduo, ilineu, ele percebeu isso. Quando você está trabalhando com um indivíduo, imagine, vamos imaginar uma situação, que essa tartaruga aqui, esse indivíduo, os indivíduos dessa espécie, eles tenham alguma substância que possa combater algum problema nosso. Tá, por exemplo, imagine que essa tartaruga ponha ovos, e que esses ovos, a casca desse ovo, pudesse ser recolhido, e ser utilizado para um tipo de medicamento, para combater uma osteoporose, alguma coisa assim, visto que é rico em cálcio, é rico em sais minerais, as cascas. Então, aí você está trabalhando num lugar, está trabalhando com a espécie correta, que o volume de cálcio é muito elevado. O cientista do outro lugar, ele vai estar achando que está fazendo a mesma coisa. Ah, é só pegar os ovos da tartaruga? Não. Você tem que pegar os ovos da tartaruga, que foi identificado, que a casca é rica em cálcio. Então, foi esse aqui, um exemplo dado. Não quer dizer que isso aconteça, mas só para a gente poder compreender o porquê que ele neocriou essa nomenclatura, que você tem que chegar até o segundo termo. Esse outro cientista aqui, estivesse equivocado, usando, por exemplo, essa tartaruga aqui. E, às vezes, no ovo dessa tartaruga, até pode ser rica em cálcio. Mas, pode ter alguma substância tóxica para a nossa espécie, que não deve ser comercializada. Então, por isso, a necessidade de você seguir os níveis de taxonomia e chegar até gênero e espécie. Então, hoje, nós fechamos a nossa aulinha sobre identidade dos seres vivos, efetivamente, sistemática e taxonomia. Nos vemos no próximo encontro. Fiquem bem!